Olá, novamente. Vamos continuar o assunto de listas? Então, vocês já viram que, por exemplo, pilhas e filas são tipos especiais de listas. Então, o objetivo dessa e das próximas videoaulas é apresentar algumas estruturas de dados que são baseadas em listas, que são as decos, os vetores expansíveis e o sequence set. Vamos começar, então, pelas decos, ou double cues, fila dupla. Bom, qual que é a ideia por detrás de uma fila dupla? É uma estrutura que você tem inserção e remoção nas duas pontas. Então, em uma pilha eu insiro e removo apenas em uma ponta, em uma fila eu insiro em uma ponta e removo na outra. Na deco, eu posso inserir e remover nas duas extremidades. Essas duas extremidades podem receber nomes início e fim, primeiro e último, mas o mais comum nas implementações é esquerdo e direito. Então, mas isso é indiferente. Então, nós vamos considerar esquerda e direita e na deco e podemos inserir e remover na esquerda e na direita. Só que, ao contrário da lista, não temos acesso aos elementos intermediários, seja para busca, seja para remoção, seja para inserção. Somente as extremidades. A implementação mais fácil para uma deco e é aquela em que nos baseamos em uma lista duplamente encadeada. Então, basta pegar uma lista duplamente encadeada e retirar, por exemplo, o suporte para busca, percorrimento ou inserção e remoção nas posições intermediárias. Então, ela é a forma mais fácil de fazer essa implementação. Então, uma inserção numa deco e vazia, você tem o exemplo aqui, ponteiro esquerdo, ponteiro direito apontando para nulo. Então, vamos inserir um elemento. Esse elemento próximo e o anterior estão apontando para nulo. Novamente, a forma mais fácil é considerar o duplo encadeamento. Nada impede de você fazer uma deco e com encadeamento simples, mas a mais eficiente vai ser a duplo. E aí, você tem um ponteiro para o anterior nulo, um ponteiro para o próximo nulo. Esquerda e direito vão apontar para esse nó que eu acabei de criar. Então, note que essa inserção na deco e vazia, geralmente, o usuário não vai chamar, mas vai ser feita como uma verificação, tanto da inserção à esquerda quanto à direita, a partir do momento que você verifica que a deco está vazia. Então, esse método geralmente é auxiliar. Na inserção à esquerda, considerando aqui essa situação, criamos o novo nó, anterior para nulo, próximo para nulo. Percebam que aqui na deco e o primeiro elemento anterior é nulo, o último próximo é nulo, como uma lista duplamente encadeada. O que eu vou fazer? Vou apontar o anterior do primeiro elemento, o elemento à esquerda, para esse nó que eu acabei de criar. O próximo desse nó que eu acabei de criar vai apontar para o que atualmente é o primeiro elemento da deco, e não é o elemento à esquerda. E agora, só falta mudar o ponteiro à esquerda. Pronto. Temos a nossa inserção. Na inserção à direita, o processo é bastante similar. O último elemento aqui, o elemento à direita, vai apontar para esse nó, que tem... Ele, por sua vez, vai apontar o anterior para o nó 2, e com isso temos a inserção à direita. Falta mudar apenas aqui, né, o ponteiro direito, o que foi feito nesse passo aqui. Então, percebam que é um processo de inserção e remoção numa lista duplamente encadeada, nas extremidades. Então, vimos a inserção. Na remoção, apontamos o elemento aqui com o ponteiro auxiliar. Mudamos o ponteiro direito para o anterior. E o anterior, o próximo dele, vai passar a ser nulo. Retorno o valor aqui para o que precisa ser feito e removo o nó, né, que estava à direita antes. Processo similar é feito para a remoção à esquerda. Então, marco como auxiliar. Esquerda aponta para o próximo do que antes estava à esquerda. Ponteiro anterior move-se para nulo, ou seja, ele realmente ficou agora como o primeiro da DECOE. E esse nó aqui, eu retorno o valor auxiliar e deleto. Desaloca ele da memória. Uma observação importante, se você estiver retirando o último elemento, você precisa fazer um... setar os ponteiros esquerdo e direito para nulo. Não é importante se você está removendo a esquerda ou a direita. Aqui temos mais um exemplo de remoção à esquerda. Então, esquerda passa para o próximo do atual. ponteiro aponta para nulo, o anterior, deleto o nó a ser removido. Então, caso eu esteja fazendo aí a última remoção, se eu for remover o nó 1 aí, eu tenho que acertar os ponteiros esquerda e direito para nulo, em diferença se eu estou chamando remoção à esquerda ou à direita. É o que está exemplificado aqui. Bom, uma utilidade prática das DECOE são o controle de andu. Isso já pode ser feito com pilha, e a diferença do uso da pilha e da DECOE, nesse caso, é que com a pilha você tem andu infinito. E isso pode te gerar problemas de memória. Porque você vai sempre empilhando, 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 empilhando. E aí, se o cara fizer um grande volume de ações, você vai salvar até a primeira? Com a DECOE, o que se faz? Você vai empilhando, ou seja, colocando na extremidade direita, vai inserindo no fim da DECOE, vai inserindo os comandos. Se precisar desfazer, você volta, retira lá da extremidade direita. Mas se essa DECOE fica cheia, ou seja, você só vai voltar os últimos 20 comandos, você retira da esquerda. Então, é uma forma prática de ter um controle de andu limitado. O que é bem interessante, numa situação real. Você não precisa criar níveis de andu infinito, você cria com uma determinada quantidade. Então, é um excelente exemplo de uso de DECOE. É isso. No nosso próximo vídeo, falaremos sobre vetores expansíveis. Aguardo vocês. Tchau. Tchau.